Música Cada fulano Timor-Leste importa na mano contetor rua nulo, Rússi Raleur. Diretor Nacional Quarentena Biosegurança MAP, Venancio Oliveira, informa Durante a quarentena resiste importação na mano com montante bot ou contetor rua nulo cada fulano, mas em Timor-Leste sem menos facilidade, laboratório, recurso humano, o dehalo-controlo para o produto hiracné e a qualidade. Diretor me afirma, durante o produto de importação hiracné, dependem-se os dedos para o procedimento no requisito sraicelucnian, antes de exportar produto para a sraiceluc. Nós temos o produto agrícola, mas nós temos o produto orgânico, o produto local que nós exportamos para a sraicelucnian. Antes, nós temos o procedimento que nós temos a licença de utilização para o produto nebeca e nós temos o produto agrícola para a sraicelucnian. Nós temos o produto agrícola e nós temos o produto agrícola. Na Ancarao, na Fai, na Bequemais, na Sao Oioin. Cada fula não é um mínimo de contínio de ruas nulo. Mas não é um contínio de ruas nulo, mas não é um contínio de ruas nulo. Não é um contínio de ruas nulo, mas não é um mínimo de lixo. Então cada 10 mil toneladas é por volta de 400 mil toneladas. Venancio Oliveira Teten, Timor-Leste, não é um produto que resiste à exportação de barra e lixo, mas o único café. Mas não é um produto que resiste a minacami, mas o vanila. Durante, permanentemente, é só café. Café, mas lixo, não é um produto que exporta a barra e lixo, mas a qualidade de dia não é queira sim, mas a nação América, Japão, Coreia, Austrália, Nova Zelândia. Mas não é um produto que passaram, mas a qualidade que eben é a qualidade de dia não é queira sim, mas a gente lá sim, mas a gente não é a qualidade de dia. Cami, Sucar, Maek no Seluctan, mas vejo esse produto hirak ne, quase exporta o quantidade nebe kikliu, compara o produto nebe Timor-Leste importa cada fulanto otinan. Relacion com a questão ne, Zemeni tenta confirmar o Diretor-Geral Direção Nacional Comércio Externo, mais vejo responsável ne, Laia Fatin. João Carlos Zaym dos Santos, Zemen.